Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos sem demora então, abrir as nossas Bíblias. Na carta do Senhor Jesus Cristo, a igreja em Teatira, também conhecida como Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29. Vamos continuar nossa série de exposições nas cartas. As igrejas do Apocalipse. E essa é a maior carta. Carta da igreja em Teatira. Todos acharam? Amém? Escute com atenção a palavra de Deus. Deus, não deixe que nada tire a sua atenção, a sua concentração. Bote o celular no bolso e, se você está usando a Bíblia no celular, desliga as notificações. Esteja atento na palavra de Deus. E, durante a exposição, mantenha a Bíblia aberta. A gente vai, em algum momento aí, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. E você tem que voltar também nesse capítulo que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Carta à igreja em Teatira. Ao anjo da igreja em Teatira escreve, Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes. Até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos pela Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia. Seja conosco, Deus, nessa manhã. Aqui está a Tua palavra, Pai, aberta. Aqui está o povo do Senhor, aqui está o servo do Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor me dê forças para pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Polo Norte, o ápice, o auge, o topo do mundo. O lugar onde todas as linhas curvas dos mapas se encontram. O ponto do globo no qual, se você estiver sobre ele, qualquer direção que você tomar necessariamente vai ser o sul. Metade do ano, escuridão perpétua, onde a temperatura pode chegar a menos 43 graus. E na outra metade do ano, luz solar perpétua, onde a temperatura pode chegar a agradáveis zero grau. E por volta do ano 1870, o Polo Norte era o maior mistério da face da Terra. Não só cientistas, exploradores estavam interessados, mas o público em geral precisava saber o que havia lá em cima do planeta. Havia questões práticas, econômicas e científicas que justificavam a exploração do Polo Norte. Reivindicar territórios, fundar colônias, explorar minerais, descobrir rotas marítimas, descrever novas espécies, quem sabe? E essa curiosidade também se espalhou e era estimulada pela cultura popular. Júlio Verne havia escrito o livro Viagem ao Centro da Terra, que conta a história de um professor que cai num vulcão adormecido na Islândia e, dentro do planeta, dentro do planeta Terra, no centro da Terra, ele encontra um outro mundo, com oceano, ilhas, dinossauros, etc. Isso porque, na época, havia uma teoria que o Polo Norte, ao invés de ser uma carapaça de gelo, na verdade, era um buracão gigantesco. A Terra era oca e que, lá dentro, havia todo um ecossistema que, na superfície, já havia sido extinto. Mary Shelley escreveu o famoso livro Frankenstein, no qual o cientista persegue o seu monstro pelos campos de gelo até o Polo Norte. E foi nessa época que surgiu o mito de que o Papai Noel mora no Polo Norte. Uma bobagem, na verdade, porque hoje a gente sabe que ele mora numa cidadezinha na Finlândia. O Polo Norte, então, movia os afetos e a imaginação das pessoas. Era quase inadmissível ter um ponto de interrogação desses nos mapas. Como é que é lá? O que tem lá? E, em vários países, como Inglaterra, França, Rússia, haviam preparado expedições para chegar primeiro no topo do mundo. Mas ou elas deram errado ou, então, elas foram canceladas. Até que a missão de descobrir esse mistério polar foi assumida pelo tenente americano George DeLonge, junto com a sua tripulação a bordo do navio USS Janette. Era uma expedição oficial dos Estados Unidos. O livro O Reino do Gelo, que não tem nada a ver com Frozen, conta essa história. Excelente livro. E o plano do comandante DeLonge era chegar ao Polo Norte de navio, passando pelo Estreito de Bering, aquele pedacinho de água que fica entre a Rússia e o Alasca. E, para conseguir chegar de barco até o Polo Norte, eles se basearam numa teoria que muitos cientistas da época achavam que era a mais plausível, que dizia o seguinte. Ninguém sabia como era o Polo Norte, mas essa teoria dizia que, durante o verão, o clima no Polo Norte era quentinho. Isso porque algumas correntes marítimas de água quente talvez passassem por ali e, com a ajuda do sol, deixavam o clima ameno. Então, ao invés de ser coberto de gelo o tempo todo, eles achavam que, no Polo Norte, havia um mar que poderia ser navegado ali sem problemas. É como se fosse um oásis num deserto de gelo. E esse mar fervilhava de vida marítima e era bem provável que ali existisse uma civilização perdida. Já pensou? Seres humanos isolados do restante do mundo. Mas essa teoria também dizia que esse mar polar aberto era protegido por uma barreira, por uma espécie de anel de gelo. Então, um navegador, com um barco bem reforçado, na época certa, seguindo a corrente marítima certa, poderia encontrar uma abertura nesse anel, onde o gelo era mais fino ou talvez mais derretido, e entrar sem dificuldades nesse suposto mar. E essa era uma tese tão solidificada que os cartógrafos desenhavam nos mapas esse lugar imaginário. E esses mapas eram usados pelas marinhas dos países. E o autor do livro diz o seguinte, ninguém jamais vira esse fantástico mar polar aberto, mas isso parecia não ter importância. O mar polar aberto era uma obsessão coletiva, uma ideia fixa que atiçava a fantasia humana. Tinha de ser verdade. E foi baseando-se nessas ideias, com essas convicções, usando esses mapas com o equipamento mais inovador na época, que o comandante Delong partiu com a sua tripulação a bordo do Janete. No entanto, depois que eles passaram pelo Estreito de Bering, eles chegaram a um enorme campo de gelo. Não tinha mais mar para o norte. E as placas de gelo chegavam a ter cinco metros de espessura. Elas não estavam finas, não estavam derretidas. Parece que a teoria que eles seguiram estava errada. Eles tentaram passar ali pelas brechas, pelas rachaduras das placas, mas o navio foi cercado e foi prensado pelas placas de gelo. E eles ficaram cerca de dois anos presos, navegando ali a deriva. E, inevitavelmente, o barco, o Janete, não aguentou a pressão que o gelo fazia, até que um grande punho de gelo atravessou o porão do barco e o barco começou a afundar. A tripulação colocou o que pôde ser salvo ali em três barcos menores, saltaram no gelo e assistiram o seu barco, o seu navio, ser estrangulado pelas placas e afogado. Então, eles começaram o difícil retorno para o sul. E, depois de uma viagem de cerca de 1.600 quilômetros, de muito sofrimento, alguns conseguiram chegar no continente asiático, no inverno, frio de congelar, e, até finalmente, eles conseguirem ajuda, dos 33 tripulantes, 20 morreram de frio e fome, incluindo o comandante. Olha a dinâmica que a gente tem aqui. O ensino errado, não havia prova de que existisse um mar no polo, o ensino errado, junto com desejos e afetos desordenados, era uma obsessão corrosiva desbravar o polo norte. Levaram esses homens a agirem, a praticarem e arrumarem para uma tragédia. Irmãos, o que a gente tem nessa carta é exatamente isso. A igreja em Teatira está tolerando o ensino errado, seus afetos estão desordenados, desejando coisas pecaminosas, e isso tem levado eles a praticarem pecados que só vão levá-los a uma tragédia. E esse é o título do sermão, uma tragédia anunciada. Eu não vou repassar aqui todos os detalhes, do livro de Apocalipse, porque o pastor Janilo já deu uma excelente introdução a esse livro. Essa série de mensagens nas cartas de Apocalipse é igual ao seriado que você assiste, você tem que ver os sermões anteriores para entender os próximos. Então, vamos direto na carta de Teatira, vamos tentar entender o que estava acontecendo naquela igreja, o que o Senhor Jesus fala para essa igreja, e depois a gente vai ver como esse texto se aplica a nós, especialmente como a gente pode evitar essa tragédia. E se você olhar aí na sua Bíblia, a carta é dividida em seis partes bem definidas. O verso 18 começa com a apresentação do remetente, que é o Senhor Jesus. O verso 19, Jesus elogia a igreja, que são as palmas. Versos 20 a 23, Jesus reprova algumas coisas naquela igreja, que são as palmadas. Então, lembra aí, temos palmas e palmadas. Pegou a referência aí? Então, versos 24 e 25, Jesus encoraja os irmãos fiéis. Versos 26 e 28, Jesus faz duas promessas. E o verso 29, Jesus termina com uma advertência. Então, vamos começar com a apresentação do remetente. Vamos todos ler o verso 18. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos começar conhecendo um pouquinho de Tiatira. As sete cidades da Ásia Menor, que são essas do livro de Apocalipse, elas eram relativamente próximas umas das outras. Por exemplo, Tiatira ficava a cerca de 70 quilômetros da cidade de Pérgamo, a carta anterior que a gente viu, e a 30 quilômetros da cidade de Sardes, que é a próxima carta que a gente vai ver. Não é à toa que o livro de Apocalipse deveria circular entre essas cidades. E Tiatira ficava exatamente na rota comercial entre Pérgamo e Sardes. E isso estimulava o crescimento econômico de Tiatira. Se Pérgamo era um grande centro cultural, religioso da Ásia Menor, como a gente viu no domingo passado com o nosso irmão Luciano, Tiatira era um grande centro comercial. Atos 16, 14 diz que uma das mulheres que foi convertida ao Senhor pela pregação de Paulo quando ele estava lá em Filipos foi uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Os artesões de Tiatira produziam uma variedade de mercadorias. Eles eram padeiros, pintores, curtidores de couro, alfaiates, oleiros, pessoas que trabalhavam com lã, com linho, com metal, especialmente cobre. E praticamente para cada tipo de comércio desses, havia uma associação de comerciantes correspondente, conhecida como guilda. Era uma espécie de sindicato, então havia a guilda dos padeiros, a guilda dos pintores, dos alfaiates, etc. Quem joga game online sabe que você pode participar ou fundar uma guilda, uma associação de jogadores que têm os mesmos objetivos, se unem para completar missões, para se desenvolverem juntos, etc. Ok, momento nerd aqui. Então, a maioria das pessoas envolvidas na atividade econômica em Tiatira pertencia a uma guilda. Por quê? Porque você recebia proteção, você recebia ajuda, você tinha certo status na sociedade, os interesses daquele comércio em que você trabalhava eram promovidos, então, se a guilda enriquecesse, você enriquecia junto. Então, para você se dar bem em Tiatira, era melhor você pertencer a uma guilda. Só que cada guilda tinha o seu deus guardião, sendo que o deus Apolo e, claro, o imperador César eram os deuses mais importantes. Então, se você pertencesse a uma dessas associações, necessariamente, você deveria prestar culto a esses deuses. era esperado que você participasse das reuniões oficiais da guilda, que, na verdade, eram festas religiosas que envolviam comer parte da comida que era oferecida aos deuses e também envolver-se em relações sexuais e morais ilícitas, ou, como a Bíblia diz, praticar a prostituição. Se você não se associasse a uma guilda ou se você fosse membro, mas não participasse dessas coisas, você era excluído economicamente e até mesmo perseguido. Tiatira era assim, um grande centro industrial cujo comércio era entrelaçado com idolatria. Agora, veja só como Jesus se apresenta para a igreja que está nessa cidade. Ele se chama Filho de Deus. É o nome que já faz o contraste com o deus Apolo e, claro, com o Imperador, porque eles eram considerados filhos de Zeus, o deus supremo na mitologia greco-romana. Então, logo de cara, o Senhor Jesus está falando que ele é o verdadeiro Deus. Ele é o único e verdadeiro Filho de Deus e somente ele deve ser adorado. E isso já dá o assunto da carta. Jesus vai falar alguma coisa contra a idolatria. Em seguida, ele retoma duas características a respeito dele mesmo que já foram mencionadas na visão que João teve do Senhor Jesus glorificado, lá no capítulo primeiro. Ele tem olhos como chama de fogo, que está no capítulo primeiro, verso 14, olha aí, logo no finalzinho, os olhos como chama de fogo, e pés semelhantes ao bronze polido, que também está no capítulo primeiro, verso 15, olha aí, os pés semelhantes ao bronze polido. Aliás, ele vai fazer isso em todas as introduções das cartas, ele vai retomar alguma característica da visão que João teve dele no capítulo primeiro, para aplicar para a igreja específica. Olhos como chama de fogo indica que Jesus vê todas as coisas, nada é escuro demais para ele, nenhum pecado está encoberto dele, ele mesmo sonda até mente e corações, é o que está no verso 23. Seus pés como bronze polido podem representar sua pureza, sua santidade, porque estão polidos, mas também pode trazer a ideia de que ele tem poder e tem força para pisar, para esmagar seus inimigos, ou seja, vitória completa. Jesus está se apresentando para a igreja em Tiatira como um juiz divino, deu para entender? Agora, verso 19, quando Jesus elogia aquela igreja, vamos todos ler, vamos lá, um, dois, três. Um comentarista menciona que as obras que Jesus elogia incluem qualidades internas, que são o amor e a fé, e que se expressam em qualidades externas, que são o serviço e a perseverança. E essas qualidades, essas virtudes, essas obras estão crescendo na igreja. As últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. E esse é um claro contraste com a igreja de Éfeso, porque enquanto a igreja de Éfeso estava murchando, até mesmo em relação à prática das primeiras obras, de quando a igreja havia começado, por outro lado, a igreja de Tiatira estava sendo frutífera. ela tinha os seus afetos, suas virtudes corretas e os praticava de maneira que ela era uma testemunha para os de fora. Mas tem algo nessa igreja que não está indo bem. E é algo sério. Versos 20 a 23, Jesus reprova algumas coisas naquela igreja. Vamos todos ler. Versos 20 a 23, todos juntos. Vamos lá. Um, dois, três. versos 20 a 23, versos 20 a 23, não podem ter que ir além do seu futuro, o seu cérebro para trocar a sua função e a cometer o seu sacrificado ao seu filho. Ele tem que ir para o seu filho. É uma vida que ir a sua função e a sua função e a sua função vem com grande voação Jesus repreende a igreja em Tiatira, porque ela estava tolerando um ensino enganoso, o ensino errado, que estava influenciando o povo de Deus. A situação da igreja em Tiatira é semelhante à da igreja em Pérgamo, que a gente viu na semana passada, onde alguns ali em Pérgamo sustentavam a doutrina de Balaão. Depois você entra lá no canal da igreja, no YouTube, e assiste. Se na igreja de Pérgamo Jesus usou a figura de Balaão para demonstrar o perigo que aqueles irmãos estavam passando, aqui em Tiatira Jesus usa a figura de Jezabel. Então vamos lembrar rapidinho quem era Jezabel no Antigo Testamento. A história dela começa lá no livro de 1º Arreis, capítulo 16, verso 29. E Jezabel era uma princesa, mas ela não tinha nada de Disney. Era uma princesa pagã, maligna, que havia se casado com o rei Acabe, de Israel. O pior rei de Israel casou-se com a pior mulher do mundo, como diz o pastor Hernandes de Jesus Lopes. E ela incitou seu marido a adorar o Deus Baal. Ele construiu um templo, construiu um altar, um poste ídolo a Baal, e, dessa maneira, levou o povo de Israel a adorar esse falso Deus, de tal maneira que o profeta Elias fala para todo o povo, até quando vocês vão cochear, até quando vocês vão balançar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então, havia uma mulher verdadeira, real, uma falsa profetisa em Tiatira. Veja que Jesus diz que ela mesma se declara profetisa, ela não tem o chamado de Deus, ela não ensina nada a respeito de Deus. E essa mulher passou a ensinar, e não somente isso, enganava, seduzia os crentes a praticarem o quê? Idolatria. Algo semelhante ao que a Jezabel do Antigo Testamento fez. Por isso, Jesus a chama assim. É como quando a gente chama, ou a gente usa o nome de Judas para dizer que alguém é traidor, que o sujeito ali é um Judas. Aqui, por causa do procedimento dessa falsa profetisa, Jesus a chama, então, de Jezabel. Ela incitava o povo à idolatria. E lembra de como era Tiatira? Uma cidade que girava em torno do comércio. E, para você se dar bem economicamente, você se associava a uma guilda que praticava idolatria. Qual era o ensino dessa Jezabel e dos seus discípulos? Qual era a tentação que estava por trás e que alguns estavam sendo seduzidos? É que não havia problema em participar, em algum grau, dos aspectos idólatras da cultura de Tiatira. Você deseja ser próspero? Ser aceito na sociedade é o que move os seus afetos e a sua imaginação? Você quer ter status? Então, você pode ser membro de uma guilda, se associar com a idolatria e suas práticas e continuar sendo servo de Deus. Você pode balançar de um lado para o outro. O ensino errado, junto com desejos e afetos desordenados, levaram crentes a praticarem pecados que só vão levá-los a uma tragédia. Irmãos, o caso aqui é tão perigoso que o apóstolo João, mais tarde, no livro de Apocalipse, para mostrar que a situação era grave, vai retratar aqueles que se envolvem com engano profético ou com ensino errado como uma besta horrenda e como um falso profeta cujo mestre é o próprio Satanás. Seguir os ensinamentos de Jezabel é abandonar o verdadeiro Deus. e se identificar com o sistema idólatra do mundo. É ser um cidadão da Babilônia ao invés de ser um cidadão do reino de Deus. Não existe meio termo. É como o profeta Elias disse, ou você segue ao Senhor ou você segue a Baal. E veja aí que a gente leu, se não houver arrependimento, Jesus irá julgar essas pessoas. Ele vai esmagá-las com seus pés de bronze. Mas o verso 21, olha aí, mostra como Deus é misericordioso e paciente. Ele deu tempo para que essa mulher se arrependesse. E isso sugere que ela já estava ali ensinando na igreja em Tiatira há algum tempo. Mas servos fiéis do Senhor avisaram-na. Ela foi admoestada pelos irmãos, porque é assim que Deus faz na igreja. Mas ela não quis se arrepender. Por isso, Deus vai prostrá-la de cama. Ou seja, vai fazê-la adoecer. Ela vai sofrer até morrer. E o comentarista nota até uma ironia aqui no texto, porque se Jezabel seduzia os crentes para levá-los à cama, o que Deus vai fazer? Colocá-la na cama para adoecer, definhar e morrer. Não há mais tempo de arrependimento para ela. Mas para os seus seguidores, ainda tem tempo. E isso mostra, de novo, a misericórdia e a paciência do nosso Deus. Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem, voltarem de suas práticas idólatras, pecaminosas, e crerem, confiarem, abraçarem o Senhor Jesus pela fé e serem salvos. Mas se não houver arrependimento da parte deles, se não houver esse retorno para Deus, eles passarão grande tribulação. E no verso 23, Jesus descreve essa tribulação. Ele anuncia o que ele vai fazer com os discípulos de Jezabel, que são chamados de filhos aí no texto. O que Jesus vai fazer? Ele vai matá-los. Olha que tragédia. Rejeitar o Deus verdadeiro, que dá vida, para adorar ídolos mortos, que só levam à morte. E esse juízo do Senhor Jesus servirá para que todas as outras igrejas saibam que ele tem olhos como chama de fogo. Ou seja, ele sonda mentes e corações. O conhecimento dele penetra o centro da sua existência. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você deseja, ele sabe o que move os seus afetos e sua imaginação. Nenhum pecado está escondido dele. Ele sabe quem é culpado. Aquele que não se arrependeu, por isso é idólatra, está fora do relacionamento com ele. E ele sabe quem é inocente, ou seja, aquele que foi justificado pela fé e está unido a ele. Esses falsos mestres de Tiatira podem esconder suas motivações idólatras dos olhos humanos, mas não podem escondê-las dos olhos de Jesus. E eles vão ser punidos por isso, porque Jesus dá a cada um segundo a sua obra. Ou seja, essa frase toda significa que Jesus é justo. Ele pune o culpado, pune o idólatra e recompensa o inocente, o que foi justificado pela fé. Então, essa foi a repreensão de Jesus para a igreja em Tiatira. Agora vamos ver os versos 24 e 25, quando Jesus encoraja os irmãos fiéis. Vamos ler. Um, dois, três. Talvez você esteja se perguntando, como é que alguém na igreja pode cair no papo de adorar outro Deus? Um sujeito chega e diz, ei, vamos ali praticar idolatria? E alguém vai? Como assim? Mas, olha só, atente para o que os discípulos de Jezabel falavam. Eles diziam que os seus ensinamentos, a sua doutrina, estava relacionada em conhecer o quê? As coisas profundas de Satanás. E existem algumas sugestões sobre o que isso significa, mas a mais provável é a seguinte. Jezabel e seus discípulos estavam ensinando que era possível, então, participar de situações que envolviam idolatria, mas sem ser afetado espiritualmente por elas. Ou seja, era legítimo o cristão envolver-se com práticas idólatras, que, no caso aqui, era comer carne sacrificada a um ídolo e ter relações sexuais ilícitas, contanto que ele não acreditasse no Deus falso simbolizado nessas práticas. Se ele não fosse sincero naquelas práticas ali, que estavam relacionadas à adoração a um Deus, então o cristão poderia participar delas e permanecer um cristão. E havia uma vantagem se você fizesse isso, porque você estaria conhecendo como funciona o reino de Satanás. E para derrotar o inimigo, você precisa conhecê-lo. Então você seria uma espécie de espião. Você estaria ali, no território inimigo, aprendendo, na prática, quem é o inimigo e as suas táticas enganadoras para você vencê-lo no futuro. Porque como você vai saber o que é o bem ou o mal se você não experimentar? Como você vai saber se sua namorada é boa de cama se você não fizer sexo com ela antes do casamento? Como você vai conseguir comprar aquele imóvel ou pagar suas contas se você não sonegar imposto ou não entregar o dízimo? Como você vai permanecer atualizado perante os seus amigos se você não baixar ilegalmente aquele filme ou série na internet? Como você vai ter uma vida sexual prazerosa com o seu cônjuge se você não assistir pornografia? Como você vai passar naquele concurso se você não sacrificar o dia do Senhor pra estudar? Quebrar um pouquinho a lei de Deus não tem problema. Deus entende. Ele é gracioso. A graça superabunda o pecado. O propósito é bom porque, no final, Ele sabe que você vai crescer. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você já ouviu isso antes? Isso é engano que vem da boca do próprio Satanás. É seguir a doutrina de Jezabel, irmãos. É se comprometer com o sistema idólatra. Mas, assim como nos tempos de Elias, em que havia sete mil joelhos que não se dobraram perante Baal, na igreja em Teatira existem crentes fiéis. E talvez fossem a maioria. E, sobre esses, Jesus não vai colocar outra carga. Como assim? Agora vamos passear um pouquinho na Bíblia. Atos, capítulo 15. Abra lá. Atos, capítulo 15. Mas, mantenha o dedinho aí em Apocalipse. Atos, capítulo 15. Em Atos, capítulo 15, está descrito o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para decidir o que fazer com os gentios, ou seja, os que não eram judeus. O que fazer com os gentios que estavam se convertendo a Cristo? Alguns judeus estavam dizendo que, para os gentios serem salvos, não bastava crer no Senhor Jesus. Não bastava fé. Eles deveriam também ser circuncidados e seguir as disposições da lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros, o concílio se reuniu, houve um grande debate e, por fim, eles reconheceram que todos, judeus e gentios, são salvos pela graça do Senhor Jesus. O primeiro concílio da igreja decidiu a respeito da justificação pela fé. Então, eles escrevem, depois que eles debatem e têm toda a decisão, eles escrevem uma mensagem para as igrejas gentias com uma recomendação que está aí no versos 28 e 29 do capítulo 15, que diz assim, Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo. A palavrinha encargo é a mesma palavra que está traduzida lá em Apocalipse como cargo. Então, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Olha só, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne e de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. O que Jesus está dizendo para a igreja em Tiatira, então, agora volta lá no texto de Apocalipse, é que ele não colocaria outro cargo além do que já foi posto pelos apóstolos na decisão do concílio de Jerusalém. O que que eles devem fazer? Conservar o que eles já têm. Eles não têm que se meter com novas revelações, em seguir outros ensinamentos, eles já têm o ensino, eles já têm a doutrina dos apóstolos, agora eles devem segui-la, devem praticá-la, guardando-se da idolatria, sendo uma igreja frutífera. E eles devem fazer isso até quando? Até a volta do Senhor Jesus. Então, esse foi o encorajamento de Jesus aos servos fiéis. Mantenham o que vocês já têm. Conservem o que vocês já têm. Agora, nos versos 26 a 28, Jesus faz duas promessas naquela igreja. Vamos todos ler, versos 26 a 28. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso, até o 28. Então, no início do verso 26, Jesus faz aqui um contraste entre os discípulos de Jezabel que praticam as obras dela, que é pecado e idolatria, e os seus discípulos, os discípulos de Jesus que praticam as suas obras. Quais obras? Ora, é fé, esperança, amor, serviço, perseverança, testemunho, presença fiel no mundo, santidade. e as suas promessas são direcionadas a esses crentes, aos verdadeiros cristãos. Então, sobre a primeira promessa que está aí nos versos 26 e 27, o verso 27 é uma citação do Salmo 2, versículos 8 e 9. Vamos abrir lá. Salmo 2, versos 8 e 9. Eu quero que você veja isso aí. O Salmo 2 é um Salmo messiânico. É o Salmo que profetiza a respeito do Messias que viria. Salmo 2, versículos 8 e 9. Vamos todos ler. 1, 2, 3. Pois bem, Jesus está dizendo, então, que a autoridade que ele recebeu de Deus Pai para governar as nações que está aí profetizada nesse Salmo será compartilhada conosco com os cristãos. Agora, quanto à segunda promessa no verso 28. Ela é uma alusão a números 24, 17. Vamos abrir lá em números 24, 17. Lá em Apocalipse, Jesus diz que entregará a estrela da manhã. E aí, números 24, 17, vamos abrir lá, que é quando Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus revela para ele que Deus, na verdade, vai abençoar Israel, como a gente viu no sermão passado também. E a gente está abrindo esse texto aqui, nesses textos, porque lembra do que o nosso irmão Daniel Abiorana falou. O livro de Apocalipse tem muitas citações e alusões ao Antigo Testamento. Então, vamos lá. Números 24, 17. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Então, olha só, Balaão diz o seguinte, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. E o que a gente tem aqui no texto hebraico se chama paralelismo, que é quando você tem duas frases com palavras diferentes, mas que elas querem dizer a mesma coisa. Veja que Israel refere-se a Jacó, e cetro refere-se ao quê? Estrela. Estrela e cetro, então, são símbolos de realeza. Balaão estava dizendo que do povo escolhido de Deus surgiria um rei. Ele teve um vislumbre do Messias. Agora, lá no texto de Apocalipse 2, 28, a estrela da manhã que está aí no texto é a primeira estrela a aparecer no céu, que, tecnicamente, é um planeta, o planeta Vênus. E essa estrela era símbolo de soberania no mundo antigo, de tal modo que os imperadores romanos reivindicavam ser descendentes da deusa Vênus. A estrela da manhã era símbolo de realeza. Agora, olha só o que Jesus diz a respeito dele mesmo. Vai lá em Apocalipse 22, verso 16. Apocalipse 22, verso 16. Olha só. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, ou seja, ele é o rei. A brilhante o quê? Estrela da manhã, ou seja, ele é rei. O texto de Apocalipse 2, 28, então, está apontando para a mesma direção da primeira promessa. Dar a estrela da manhã significa dar autoridade para governar. E como Cristo é a estrela da manhã, ele é o verdadeiro soberano, ele é o rei de toda a criação e ele vai compartilhar com os cristãos da sua realeza. As duas promessas de dar autoridade sobre as nações e dar a estrela da manhã refere-se à mesma coisa. Aqueles que perseverarem, os vencedores, reinarão com Jesus nos novos céus e nova terra. Amém? Apesar dos sofrimentos, irmãos, das dores, das perdas, do engano, da zombaria, do pecado, da perseguição, da escuridão desse mundo caído e quebrado, há glória para os crentes no final. Por fim, então, no verso 29, Jesus termina com a famosa advertência. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Um, dois, três. Essa advertência aparece em todas as sete cartas. E essa não é uma expressão nova. Versões da fórmula quem tem ouvidos, ouça, aparecem em algumas pregações dos profetas no Antigo Testamento, como Isaías ou Ezequiel, e também o próprio Jesus usou essa expressão durante o seu ministério. E essa fórmula aparece conectada com alguma mensagem simbólica, que é o caso de uma parábola e é o caso do livro de Apocalipse. Essa advertência indica que a mensagem que foi ou que vai ser pregada servirá para iluminar os verdadeiros crentes, despertar os eleitos para a fé em Cristo e cegar os incrédulos. Ou seja, os discípulos de Jesus ouvirão a mensagem do Espírito Santo. Mas quem não é discípulo permanecerá surdo na sua idolatria e será julgado. Então, se a igreja em Tiatira não ouvir essa advertência, ela estará rumando a uma tragédia. Pois bem, essa foi a carta escrita para a igreja em Tiatira. Como que essa carta, então, pode ser aplicada a nós, Igreja Presbiteriana do Guaradois? Como a gente pode evitar a tragédia de sermos enganados, de abandonarmos o verdadeiro Deus e sermos julgados pelo Senhor? Como eu falei no começo, no decorrer do sermão, a igreja em Tiatira estava tolerando o ensino errado, alguns irmãos ali estavam com seus afetos desordenados, eles estavam desejando coisas pecaminosas e isso os levava à prática do pecado. Levando em consideração, então, em primeiro lugar, três pontinhos, bem, Presbiteriana, três pontos. Em primeiro lugar, devemos estar atentos para a importância da ortodoxia. A importância da ortodoxia. O termo orto significa correto e o termo doxa envolve discurso, crença, doutrina ou ensino. Ortodoxia é o ensino correto. O Senhor Jesus repreende a igreja em Tiatira porque ela estava tolerando uma doutrina errada. Irmãos, teologia, doutrina, é algo muito sério. Um ensino errado, uma doutrina que não esteja fundamentada nas escrituras e que leve toda a escritura em consideração e também que não esteja alinhada com os credos, com as confissões de fé, com os documentos históricos da igreja, essa doutrina pode perverter o evangelho e lançar as pessoas na idolatria. Esse negócio de que o que importa é Jesus e não doutrina é bobagem de quem não quer estudar a Bíblia e quer viver a vida do jeito que quiser. Porque para você dizer quem é Jesus você precisa de doutrina, você precisa de teologia. E se você quiser ser fiel ao texto bíblico a respeito de Jesus, você vai precisar recorrer aos documentos históricos da igreja feitos por crentes fiéis, piedosos, que se debruçaram sobre o texto bíblico e em alguns casos no início da igreja foram até mesmo perseguidos por defender a verdade do evangelho. Meu irmão e minha irmã, se você está envolvido no ministério de ensino da igreja, a Bíblia diz que essa é uma responsabilidade muito grande. Tenha zelo pela teologia. Não pare de estudar, de se aperfeiçoar, se aprofunde na doutrina da nossa igreja, porque ovelhas do Senhor Jesus estão sob seus cuidados. E se você não está envolvido no ministério de ensino, que é a maioria do povo, você deve se dedicar ao estudo da palavra de Deus também. Talvez você não tenha sido chamado para ensinar no contexto da igreja, mas todos nós fomos chamados para aprender. Nós devemos passar do leite para o alimento sólido, como diz Hebreus 5.12. Nós devemos crescer no conhecimento doutrinário. Tem gente na igreja que tem as mesmas dúvidas de há 5, 10, 20 anos atrás e que não se debruça sobre o assunto. Por que a gente batiza criança? Como assim predestinação? Aí não pergunta para o pastor, não participa da escola dominical, não vai atrás de um livro, de um sermão, de um estudo, aí fica seguindo pastor de Instagram, de YouTube, com mensagem ralinha, mamão com açúcar, que só serve para afagar o ego. Ô gente, olha aqui a repreensão de Jesus na carta. Teve gente em Tiatira que seguiu doutrina errada e isso os levou à idolatria. Você só vai reconhecer o ensino errado? Não é mergulhando nele, não, é conhecendo a doutrina certa. Estude os símbolos de fé da nossa igreja. A confissão de fé, os cacecismos de Westminster, são materiais excelentes para você conhecer a doutrina da igreja presteira do Brasil. A igreja, você não sabe, é que você é membro. Participe da escola dominical da nossa igreja, irmãos. Oportunidade maravilhosa para você aprender bons conteúdos, os professores estão aí se desdobrando para ler bons livros e passar a doutrina para os irmãos. Participe do culto público, dos dois. Não pense que se você vai em um culto você já cumpriu o seu dever religioso. Não, meu irmão, você não é católico romano, em nome de Jesus. Você tem o privilégio de louvar a Deus e aprender mais dele junto com o povo de Deus duas vezes no domingo e aproveite as várias oportunidades e ministérios da igreja que você puder participar, claro. Culto nas quartas-feiras, reuniões de adolescentes da mocidade, homens, não tem tanta coisa, casais. A nossa igreja, a igreja presteriana é conhecida pelo estudo, pelo cuidado e seriedade com a doutrina. Os membros gostam de estudar a palavra de Deus, nós seguimos e gostamos da teologia reformada e aí qualquer coisa estranha que apareça, o alerta no fundo da cabeça toca. Nós somos ortodoxos nesse sentido e isso é excelente. A ortodoxia é importante, mas ela sozinha não basta. Por isso, em segundo lugar, devemos estar atentos para a importância da ortopatia. O termo patos, um TH, no grego, está relacionado com os afetos, com os sentimentos, com emoções. Ortopatia, então, é a emoção correta. E aqui eu vou me valer de um dos meus teólogos reformados favoritos, Jonathan Edwards, pastor americano do século XVIII. Ele tem um livrinho excelente, fininho, chamado A Genuína Experiência Espiritual. É publicado pela PES, Publicação Evangelica Selecionadas. Ele é um resumo de um livro maior que a editora Cultura Cristã publicou ano passado, chamado Afeições Religiosas. E nesse livro, ele define emoções como sendo, atenção, emoções, as ações mais vivas e intensas da inclinação da alma e da vontade. O que são emoções? Emoções são as ações mais vivas e intensas da inclinação da alma e da vontade. Ou seja, você pode ser um exímio teólogo, você pode sentir o cheiro de doutrina errada de longe, mas se o seu coração, se a sua alma, se os seus desejos não estiverem inclinados, voltados para Deus com todo vigor, se a doutrina não te levar a ter uma vida piedosa, devota, de comunhão a Deus, meu irmão, a teologia não vai te salvar. Veja o que aconteceu com o Teatira. O ensino enganoso de Jezabel seduziu irmãos à teologia. Como é que pode algo abstrato, teórico, racional, como uma doutrina, pode levar alguém ao pecado? Será que, como eu falei para a mocidade, será que nós somos cérebros no palito? Nós somos essencialmente racionais? Nós somos máquinas? Basta a gente receber a informação errada, que automaticamente a gente vai praticar o pecado? Claro que não. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 tem a resposta. E você sabe, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. aqueles irmãos em Tiatira que caíram em idolatria, aqueles irmãos caíram porque no coração deles já havia a cobiça, um desejo, uma inclinação da alma e da vontade para o pecado. Não é à toa que o Senhor Jesus se apresenta para eles como aqueles que têm olhos como chama de fogo. Eles sondam mentes e corações e eles sabiam o que tinha no coração daquelas pessoas. Os afetos deles não estavam orientados para Deus, suas emoções estavam desordenadas, de maneira que os encantos doutrinários de Jezabel forneceram à base racional o fundamento teológico para que aqueles desejos pecaminosos fossem legítimos. A vontade e as emoções queriam o pecado e a razão encontrou na doutrina errada apoio para eles. Irmãos, é assim que acontece. Quando um líder ou um membro da igreja já tem o seu coração voltado para o pecado, ele vai mudar a doutrina para respaldar o comportamento pecaminoso dele. E aí você vai ter gente falando que não tem problema ter sexo antes do casamento, que ter duas ou três mulheres é normal, que as proibições do homossexualismo na Bíblia é só algo cultural, mas que hoje Deus aceita, que Deus quer fazer você próspero, então você tem que dar três vezes o valor do dízimo e por aí vai. A gente vê isso acontecendo. Pastores e teólogos que antes eram referência com bons livros publicados caindo em pecado e aí ou abandonam a fé ou criam outra denominação mas muda a doutrina para justificar seus erros. E esse é um perigo que você cristão também corre. Se os seus afetos estão desordenados apontando para qualquer outra coisa que não seja o Deus revelado nas escrituras, você vai ser seduzido e você vai cair na idolatria. E aí quando o seu pecado for confrontado ou você vai sair da igreja e você não vai querer saber mais de nada ou para justificar o seu pecado você vai seguir o que você acha que a Bíblia ensina e achar que pode continuar sendo um cristão servindo a outro Deus também. Duas coisas básicas podem nos ajudar a corrigir as nossas emoções, a nos direcionar para Deus. Duas coisas básicas. Primeiro, ter um momento devocional diário. Falei um pouquinho disso na promocidade na semana passada. ter um momento devocional diário. Ter um tempo de oração, de leitura, de meditação, ou seja, aplicar aquele texto que você leu para você na sua vida. Ter um tempo entre você e Deus. Todo dia, rotina. Segunda, participar do culto público também direciona nossos afetos a Deus. Pense na liturgia da nossa igreja, irmãos. Deus nos chama para adorá-lo e nós obedecemos. Estamos aqui. Há um momento de confissão de pecados onde a gente reconhece a nossa falência moral e espiritual e Deus nos leva a contemplar o amor, a graça, o perdão por meio do sacrifício de Cristo. Há um momento de entrega de dízimos e ofertas onde Deus nos ensina que devemos confiar nele para o nosso sustento físico. O centro do culto, a pregação da palavra é o Deus falando para o seu povo e tem a bênção final, onde Deus nos diz que Ele estará conosco no restante da semana e nos manda de volta para o mundo para cumprirmos a missão e tudo isso regado com músicas que servem para exaltar o nome de Deus. O culto inteiro, irmãos, envolve Deus fazendo algo em nós, nos chamando para Ele, nos formando, nos moldando. Não despreze sua vida devocional e não despreze o culto público. Ortodoxia é importante, devemos ter a doutrina correta, ortopatia também é importante, devemos ter a emoção correta, o nosso coração deve estar voltado para Deus. Por último, devemos estar atentos para a importância da ortopraxia. O termo praxe significa ação, prática, ortopraxia então é a prática correta. E Jesus elogia o fato de que a igreja em Tiatira tem crescido em obras. A maioria da igreja ali ainda não havia sido enganada pela doutrina de Jezabel. O amor e a fé deles estavam no lugar certo e essas coisas produziam as obras certas, serviço e perseverança. Ela era uma testemunha para o mundo. Você pode ter a doutrina correta e a emoção correta, mas se essas coisas não te levarem a praticar as obras certas, você irá naufragar na sua vida cristã. uma igreja que tem a doutrina correta e a emoção correta, mas não as põe em prática, é uma igreja ensimesmada, voltada para dentro de si mesma. Ela não é um candeeiro que brilha, que dá testemunho para os que estão de fora, ela não tem uma presença fiel no mundo, ela está escondendo a sua luz e ela vai mofar, murchar e apodrecer. E para citar Jonathan Edwards de novo, ele diz que a prática cristã é a melhor evidência que temos de que um cristão professo é um cristão verdadeiro. E não é assim que Jesus disse? Pelos frutos você conhece se a árvore é boa ou ruim. Irmãos, a nossa fé não pode ficar confinada à nossa vida interior e nem ao contexto da igreja. Como eu falei para a mocidade, é necessário que a doutrina seja encarnada no nosso cotidiano. Além disso, as virtudes cristãs, fé, esperança, amor, bondade, humildade, compaixão, essas coisas são formadas e aperfeiçoadas pela prática nas trincheiras da vida. É ali na sua família, no trânsito, no trabalho, na faculdade, no restaurante, que Deus vai te colocar em situações para você exercer obediência, longanimidade, evangelismo, perdão, defesa da fé, serviço ao próximo. Essas três engrenagens, ortodoxia, ortopatia e ortopraxia, devem estar funcionando juntas para que a gente tenha uma vida frutífera. E se alguma dessas na sua vida não está funcionando, você precisa se arrepender. lembre-se do que a gente viu aqui no texto, Deus é longânimo e misericordioso, Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem, volte de sua ignorância e mergulhe no conhecimento das Escrituras, volte de suas emoções desordenadas, voltado para o pecado e alegre-se em Deus, volte de suas obras pecaminosas e pratique as palavras de Cristo, evite a tragédia que pode ocorrer se você continuar seguindo o seu próprio rumo, porque no final você só vai encontrar frio, fome e morte. Igreja, ouça a voz do Espírito, há tempo para o arrependimento e esse tempo é hoje. Jesus diz que aqueles que perseverarem, os vencedores, reinarão com Ele. a glória prometida para nós irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, te louvamos pela Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando a gente despreza a Tua Palavra, quando a gente despreza o Senhor e nós somos omissos nas práticas de boas obras. O Senhor nos chamou para elas, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia porque o Senhor nos dá tempo para nos arrependermos e que o dia de arrependimento seja hoje, Pai. Que essa igrejinha aqui que o Senhor tanto ama seja um candeeiro brilhante, Deus, desse mundo em trevas. Seja conosco no restante dessa semana praticando todas essas coisas que nós vimos hoje, em nome de Jesus. Amém.